Estou muito animada. Faço questão de cuidar de cada detalhe. Será um casamento inesquecível. Eu não gostaria desse brinco, pode trocar. Balaque escolheu uma excelente noiva e num momento perfeito. Devo discordar? Existe uma escolha melhor para o príncipe, senhora. Quem? Você. Sim. Serei excelente esposa para a Azul. Tânia. Tânia, minha querida. Reconheço a sua beleza, o seu porte, mas convenhamos, não está a altura para se casar com um príncipe. Te falta... realeza, minha querida. Realeza. Azul precisa de um manobre, alguém que traga benécias ao reino. Já conversamos isso várias vezes e espero que seja a última. Tenho certeza que encontrará um bom rapaz. Eu não quero um bom rapaz, mas que audácia é essa? Desde quando você tem que querer alguma coisa? Esqueça Zur e não se fala mais nisso. Desculpa, mas eu vou me casar com Zur e a senhora irá me ajudar. Eu contarei para o rei que Zur é o pai do filho de Betânia. E a senhora sabe que é verdade. Tânia, você só pode ter tomado aquele chá que Zur adora e está completamente fora de si. Posso assegurar que eu estou no meu juízo perfeito, senhora. Então. Você está me chantageando, Tânia. É isso. Entenda como achar melhor. É muita audácia chantagear a rainha, não acha? Sabe o que isso pode lhe custar? A vida, talvez. Mas pode ter certeza que eu não irei sozinha. Levarei Zur e a senhora comigo. Ouvi quando a senhora pediu ao seu irmão para que seduzisse Betânia. Eu nunca esperei uma traição vinda de você. A minha dama preferida. Aprendi muito com a senhora. Nem tanto. Se fosse um pouco inteligente, saberia que quem tem poder de decisão no reino é Balak. Mas ele a ouve. Tenho certeza que a rainha saberá persuadi-lo. E o rei concluirá que eu sou a melhor escolha para Zur. A princesa de Midian é dispensada. E pronto. Seremos uma família feliz. Você está completamente fora de si. Completamente. Veremos. Eu sinto muito, minha querida. Mas achei melhor terminar logo com as suas expectativas. E depois... Eu não suporto chantagem. Elas nunca acabam. Eu não suporto chantagem. 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 Parem aí. Acho que tenho o suficiente. Obrigada pela agilidade, pela eficiência. E principalmente pela discreção. A Soberana sabe que pode contar sempre com os meus serviços. Com sua licença. Zua, meu irmão. Eu estava pensando em você agora há pouco. E aí? O que decidiu? Eu não tenho escolha. Tenho. Sabe que jamais poderá se casar com Betânia? Aproveite o casamento com a viva. Ela é linda. E garanto que te ajudará a esquecer a outra. E no final, acabará agradando o rei. Vamos. Agora tira essa carinha. Eu não gosto de te ver assim. Eu não gosto de te ver.